A mãe Carmen de Oxum foi recebida por traficantes evangélicos e obrigada a destruir seu próprio terreno em Nova Iguaçu. O tom era de puro ódio nas ofensas a Jabba Shef. Revista Verde, setembro de 2017. Tenho muito medo, ele mexe com esses trecos aí, ele fala o tempo todo desse negócio de Oxum, deles lá, que ele conhece, eu tenho medo disso. Paula, BBB19. Oxum, nas religiões de origem africana, é a entidade que representa a fertilidade e o amor. É difícil imaginar o que leva alguém a ter medo do amor. Será o fato de desconhecer o assunto? E se não tem certeza, por que fala sem perguntar? Porque vivemos num mundo em que a opinião pessoal pode ter mais força do que o fato em si. Quatro dos grandes problemas atuais são o machismo, o racismo, a homofobia e o achismo. Sendo que o achismo é o pior deles, porque é capaz de misturar todos e tudo ao mesmo tempo. Quando eu acho, você acha, ele acha, nós achamos. E onde fica a verdade? Ao alcance de um clique? Sempre vai ter alguma página para confirmar aquilo que tu pensas, mesmo que não seja verdade. E se fosse você? Pós-verdade, substantivo, que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos a emoções e as crenças pessoais. E a pós-verdade tem mais efeitos na sua vida do que você imagina. É como se agora, na realidade, a gente pudesse o tempo inteiro escolher se essa roupa é preta ou não. E a pós-verdade é quando muitas pessoas passam a dizer que essa roupa é azul. E o fato dela ser preta parece não importar a mais ninguém. A diferença é que a cor verdadeira da minha roupa pouco importa. E as pós-verdades às quais nós nos referimos moldam opiniões e podem mudar o rumo da história. O conceito de pós-verdade é tão relevante que em 2016 a expressão foi escolhida a expressão do ano pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. E sabe por quê? Porque hoje é muito fácil construir e distribuir notícias falsas. E essas notícias tornam-se verdadeiras para algumas pessoas. E as pessoas compartilham essas pós-verdades sem nenhum constrangimento, sem nenhuma preocupação em saber se elas são verdadeiras ou não. Esse é o caso da Paula, do BBB19, que fala sobre os orixás e sobre as religiões de origem africana sem nenhum conhecimento, mas sempre fazendo afirmações com muita veemência. Nem sempre a origem é a mesma. Em alguns casos, como parece ser o de Paula, é a ignorância sustentada pelo seu racismo e o racismo estrutural brasileiro, que realmente reproduz muito preconceito cotidiano contra as religiões de origem africana. De outro lado, existe uma verdadeira indústria da criação de notícias e de personagens relacionados a essa notícia. Mas não se iludam, a guerra da pós-verdade sempre está a serviço de alguém. Certamente vocês já viram aquelas montagens que colocam algumas imagens do Hitler numa mesa, com um mapa, discursando, com todas as vozes e reproduzindo todas as histórias imagináveis. Mas eu quero falar sobre pós-verdade e um caso concreto que aconteceu aqui no Brasil. Certamente vocês já ouviram falar de um espetáculo de teatro que se chama O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. A peça foi escrita por uma escocesa católica, trans, que utilizou a arte justamente para conciliar as suas identidades, imaginando publicamente quem seria aquele ou aquela que poderia ser morto pelo simples fato de ser quem é, assim como Jesus, que foi crucificado por se reivindicar o Filho de Deus. Imediatamente ao refletir, ela concluiu que aquelas que estão mortas apenas por existirem no mundo são as travestis, as transexuais. Mesmo sem assistir ao espetáculo, milhares de pessoas foram para as redes sociais, afirmando que a montagem brasileira ofendia aos dogmas e ao cristianismo. Censura judicial, retirada política de festivais de arte, o espetáculo Evangelho segundo Jesus, a Rainha do Céu, foi proibido em alguns municípios brasileiros. Você consegue acreditar que um magistrado, um juiz de direito, proíbe a um espetáculo em plena democracia sem sequer tê-lo assistido? Como dizer que um conteúdo é impróprio se não se conhece esse conteúdo? Como dizer que algo ofende a uma religião sem sequer ter acesso a esse algo? Apenas com as mentiras que circularam pela internet. Qual seria a reação de Jesus diante de comentários como tem que dar uma paulada ou eu vou dar um tiro em nome de Deus? O Brasil já é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Não há necessidade de inventar nenhuma notícia para que o ódio seja alimentado. Durante o segundo turno das eleições de 2018, houve um aumento considerável de denúncias com relação a mensagens com conteúdo de ódio na internet. Para que vocês tenham uma ideia em números, em 2014, 14 mil pessoas, 653, fizeram denúncias de mensagens com conteúdo racista, machista, homofóbico, xenófobo. Em 2018, 39.316 pessoas fizeram as mesmas denúncias. E ainda tem gente que ache alguma graça nesses comentários recheados de ódio e preconceito. Existem aqueles que acreditam que esses comentários não saem das redes, que eles não chegam nas ruas. Vamos conhecer a realidade? Em janeiro de 2019, Kelly da Silva, transexual, foi assassinada em Campinas. Ela teve seu tórax aberto, seu coração retirado. E no lugar do coração, a imagem de uma santa foi colocada sobre o peito. O coração foi guardado pelo assassino, que jurava que Kelly tinha sido possuída pelo demônio. Kelly era casada com o filho da dona do bar, onde ela e o marido trabalhavam. Na noite do crime, Kelly estava trabalhando sozinha. Imagine viver sabendo que sua expectativa de vida é de 32 anos. Essa é a expectativa de vida das transexuais e travestis no Brasil. Imagine chegar em casa e se deparar com a sua mulher executada, com o peito aberto, o coração retirado e uma imagem de uma santa colocada no seu lugar, pelo simples fato dela existir, dela ser quem é. Não existe um Deus que aprove a tortura, o assassinato e o ódio. O nosso podcast de hoje é muito especial. Eu conversei com Renata Carvalho, que protagoniza o espetáculo, o Evangelho segundo Jesus, a Rainha do Céu, e com o pastor Henrique Vieira. Eu sou Manuela Dávila, diretora do Instituto E Se Fosse Você. Após mais de uma década convivendo com redes de ódio e fake news, acreditei ser importante que nós comecemos a falar sobre esse assunto. Se tu concordas comigo, contribui com o nosso Instituto, comprando as nossas camisetas ou te inscrevendo no Apoia-se. Gostou desse conteúdo? Compartilha com os teus amigos e te inscreve no nosso canal no YouTube. E manda a campainha para receber as notificações. E manda a campainha para receber as notificações. E manda a campainha para receber as notificações. Assim, se inscreva no canal no surga o nosso canal, e manda a campainha para receber as notificações.